O livro é uma reunião das minhas convicções do que eu penso, do que eu vejo, do que eu acho do Brasil contemporâneo com a minha experiência. E eu faço uma divisão da história do Brasil em quatro grandes períodos, quais sejam da formação do território, a construção da independência, a manutenção da unidade do país, que esteve ameaçada várias vezes, a construção da base econômica e social, e aí o país mergulha numa espécie de desorientação. Essa desorientação é traduzida por uma guerra ideológica que não deveria existir, porque uns dizem que o país está sob uma ameaça fascista, que eu acho que não está, e outros que o Brasil está sob uma ameaça comunista, que eu também acho que não está, outros querem dividir um país, miscigenado um país, e não é miscigenado no sangue, é miscigenado na cultura, a Bahia é a expressão dessa miscigenação, desse sincretismo, se você quiser usar outra palavra, e agora querem dividir esse país de mestiços, esse país sincrético, num país de preto e branco, como se aqui fosse um território onde europeus e africanos disputassem a sua hegemonia e os seus valores, ou então dividir o país entre homem e mulher, como se fosse uma novela que tivesse sido trazida para a realidade, a guerra dos sexos. Claro que nós somos favoráveis à luta contra o racismo, nós somos favoráveis à luta pela promoção e pela valorização da mulher, Agora, essas lutas não podem ser pretexto para dividir, para fragmentar o país, como infelizmente está acontecendo. É a divisão ideológica, a divisão de gênero, a divisão de raça, tudo é em nome da divisão, e nada para unir o país em torno dos seus desafios comuns, que existem e que são muitos. Obrigado.